Ela começou a carreira aqui na Record TV como repórter. Fez a alegria dos brasileiros achando e contando as histórias de personagens muito curiosas. Quantas histórias, hein, Carol? Eu era fã. Era não. Desculpa, sou fã. E ela merece, né? Merece muito. A gente tá falando de quem? Renata Alves. A nossa Renatinha recebeu a gente na casa nova dela. Aceitou um convite pra embarcar numa viagem no tempo e se emocionou com uma surpresa pra lá de especial. O que essa menina aprontava? E ainda apronta, né? Renata Alves está de volta ao Domingo Espetacular e vai nos mostrar o closet. Vocês vão ficar chocados, eu sou muito maravilhosa. Tá lindo, tá lindo. E receber uma homenagem. É isso. E eu sinto muito saudade. Afinal de contas, essa moça do riso fácil e do sotaque arretado, nós achamos no Brasil. Então, bora lá comigo, seu Levi, diga, bora lá. Estamos num dos principais pontos turísticos de São Paulo e gastronômicos também, Mercadão Municipal. Gente, quem vem aqui não sai de mão abanando. Primeiro, que pode experimentar algumas frutas e pode fazer compras. Mas a gente não veio pra nenhuma das duas coisas. A gente veio pra encontrar uma pessoa que a gente tá atrás dela e avisaram que ela tá aqui dentro. Bora lá comigo? Vamos atrás dela. Vocês viram a Renata Alves passeando por aí? Ah, ah, ah. Já tá aqui. Você não tá comendo ainda não, né? Renatinha. Renatinha. Tudo bem, ô senhor? Tudo bom? Esse aqui é o seu Levi. Seu Levi, 90 anos de vida e 60 deles só no Mercadão. Aí eu perguntei assim, seu Levi, o que é que tem o quê? Aqui o senhor vende tudo? Aqui do que tem não faz pra nada. Aqui do que... Mas chegou a hora de acabar com essa moleza e colocar a Renatinha pra trabalhar, viu? Agora é o seguinte, seu Levi, essa mulher aqui, nós estamos atrás dela. Porque essa mulher fez um dos quadros mais importantes da história do Domingo Espetacular, que é o Achamos no Brasil. E sabe o que é que nós achamos que você tem que ter equilíbrio? Ele nasceu no meio da fé. Tudo isso nós achamos. Achamos no Brasil. Agora é hora de um Achamos no Brasil super especial. E adivinha quem vai fazer esse Achamos no Domingo Espetacular nos 70 anos da Record TV que vai ser homenageado hoje? Eu? É claro que é você, Renatão. Por favor. Esse microfone é todo seu. Que honra. Segurei muito durante nove anos, né? Fiz o Achamos no Brasil. E é uma honra. Pra mim, assim, é um troféu. Foi uma farra daquelas. Bem ao estilo Renata Alves. Gente, eu encontrei uma pessoa de aracajú. Delícia. Nossa fã. Obrigada. De carteirinha. Que eu continuei assim. Mas ela não está satisfeita ainda, não. É muito forte a pimenta, não, né? Sabe como é, né? Trabalhou demais e ainda está com fome. Eu estou aqui, Maipo, em São Paulo direto há, o quê? Nove anos, quase dez. Mas a minha essência é no Nordeste, sabe? Mas você sente falta de viver lá ou se se acostumou ao longo desses anos aqui? Eu já me acostumei muito a morar aqui. Porque São Paulo tem o Nordeste, né? Às vezes quando eu vou lá, eu fico até com saudade. Você sabia? É. Eu já me sinto muito em casa aqui. Um camarãozinho. Tudo delicioso. Mas é hora de seguirmos para outro lugarzinho especial. Tá bom? Tá bom. Bora lá? Chegamos ao aconchego de Renata Alves. A tão sonhada casa. Olha, o domingo espetacular. E a primeira equipe que vem aqui. A galera do hoje em dia não fica com ciúme, não. Dois anos de obras, mas está ficando do jeitinho que ela quer. Este é o Diego, filho da Renata. A apresentadora é casada há 19 anos com o Diego Gonzaga, que é empresário. Ah, que delícia. A cozinha vai ser. Já é a cozinha. A gente tem fogão. Você tem geladeira, tem fogão, tem cozinha. Tem piscina. Minutos antes da gravação, a parte mais bonita da casa estava a piscina, porque estava água azulzinha. Aí foram instalar a Hidro e fazer o teste. Olha a quantidade de terra que saiu do cano, que nunca tinha sido testado. E sujou a piscina toda. Aqui a gente resolveu fazer, em cima, dois quartos. Aí aqui... Ah, peraí, suspensão. Eu vou mostrar o guarda-roupa. Vocês vão ficar chocados. Eu sou muito perajosa. Está lindo, está lindo. Está lindo, não está? Olha esse closet. E aqui é o nosso closet. Não olha, não. Toda manhã eu olho e digo, eu não aguento mais procurar roupa, porque a outra metade está em caixa, que ainda está na transportadora, no depósito. E é uma parte. Não mostra muito, não. Está aqui. Quem nunca passou por isso, que fale agora o Carlos para sempre. Porque todo mundo já passou por isso numa mudança. A escada. A escada. A escada está arrumando o quarto, Jesus. Tem escada. Como é que vê sua mãe, assim, famosa, todo mundo conhecendo a sua mãe? É muito legal, porque eu sei que ela se assustou muito e conseguiu o que ela queria. O senhor viu o bode... Renata Alves chegou ao Domingo Espetacular no fim de 2005 para assumir o quadro Achamos no Brasil. E a primeira reportagem, né? A gente nunca esquece. O famoso Bito. O bode Bito. Eu não consigo nem chegar perto do Bito, porque o Bito é muito grande. Eu acho que esse era um dos segredos do Achamos. As pessoas diziam assim, caramba, você faz a pergunta que eu queria fazer e você participa do jeito que eu queria participar. E o bode não gostou. Daí pra frente foram nove anos de muitas aventuras por esse Brasilzão afora. Que tá difícil. Inclusive com o seu Lunga, famoso em todo o Nordeste, por seu jeito, digamos, direto de responder perguntas óbvias. Vende o que aqui, seu Lunga? O que você tá vendo. O que eu tô vendo. Em 2014, veio o convite para se mudar para São Paulo e apresentar o programa Hoje em Dia. Bora ver? Bora lá? E eu sempre tive a minha raiz, o meu sotaque muito valorizado. Hoje em Dia começa agora. Você gosta de mexerica, você gosta de bergamota, você gosta de tangerina. Com bago ou sem bago? Sem bago. Ao mesmo tempo, Renata também teve a alegria de trabalhar com o Gugu Liberato. Ela tinha um quadro especial dentro do programa dele, aqui na Record TV. E ele disse, Renata, desde que eu trabalhava em outra emissora, eu sempre tive vontade de trabalhar com você. Eu queria que você fizesse algumas matérias no meu programa, porque eu sempre gostei muito. A partir de hoje, eu também estarei no programa do Gugu. Longe de casa, longe da família e a saudade, ah, essa sempre bate forte, né? Continue dando felicidade para a gente e para todo mundo. Tenho muito orgulho dela. Eu, um abraço bem grande e tudo de bom para você. Aqui está o rocambole, que você muito ama e eu tenho o prazer de fazer. O rocambole é motivo de guerra, porque minha irmã fica fazendo inveja quando a manhinha faz. Aí faz assim, porque ela só faz em aniversários, entendeu? Em datas especiais. É um rocambole especial, assim. Tem memórias afetivas, sabe? E eu sinto muito saudade. Manhinha, painho... Bom demais. E a Renata não ficaria sem o presente. Ela pode, inclusive, pensar no móvel que vai comprar para colocá-lo. Obrigada, Domingos. Eu não disse que o Achamos é um troféu? Aqui, ó. Aqui meu troféu. Perto de completar 44 anos e de terminar a reforma da Casa dos Sonhos, Renata Alves se sente realizada e agradecida à Record TV. Conta a história e que honra é para mim estar fazendo parte desse time, sabe? Desse time que tem a notícia, que tem o povo, que tem a prestação de serviço como foco principal. E eu sou muito grata, eu sou muito grata por poder mostrar essa riqueza cultural através da minha pessoa, do que é o Brasil. Record TV, 70 anos, que venham muito mais 70 anos pela frente e que eu possa fazer parte dessa história.